Bom dia, galera! Tudo bem? Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Isadora, professora de Biologia do curso Vai Cair na Prova. E hoje nós vamos ver um assunto da Ecologia, que são os ciclos biogeoquímicos. Porém, nós vamos ver nessa aula o ciclo da água, do carbono, do fósforo e do cálcio. Os outros ciclos serão trabalhados em outras aulas, tudo bem? Então, vamos lá! Vamos começar com o ciclo da água. Mas antes de falar do ciclo da água propriamente dito, eu quero ver com vocês, quero revisar algumas características e funções da água. Ok? Como característica, nós podemos lembrar aqui, como mostra nessa imagem, que a água é uma molécula formada por dois átomos de hidrogênio ligada a um átomo de oxigênio por ligações covalentes. Isso faz com que a água tenha uma propriedade que chama polaridade. A água é chamada de um composto polar. Ela tem um polo. Ela faz uma angulação que faz com que haja um polo negativo e polos positivos. As moléculas de água se ligam a outras moléculas por pontes de hidrogênio. E isso é muito importante para algumas propriedades que ela possui, como a coesão, a adesão e a capilaridade, que vai se referir principalmente à característica que a água tem de se manter unida e parecer uma película, ou então de se aderir a outras superfícies, entre outras coisas. Ok? Ela também possui um elevado calor específico e alta capacidade de dissolução. Como função, a água se destaca por ser um solvente universal. Ou seja, ela vai ser o principal elemento no qual as reações químicas do corpo vão acontecer, no qual as moléculas vão se dissolver. Sendo assim, ela também atua no transporte de outras moléculas e substâncias pelo corpo. Ela ajuda na regulação térmica do corpo, certo? Na manutenção da temperatura. E um dos fatores que faz com que ela seja ótima para a regulação térmica é o elevado calor específico que ela tem. E para quem não lembra, o conceito de calor específico, que é muito trabalhado na física, O calor específico é a quantidade de calor necessário para elevar ou diminuir em um grau uma grama de um elemento. E no caso, a água tem um calor específico bem alto, ou seja, precisa de uma grande quantidade de calor para que ela altere sua temperatura. Por isso, ela é fundamental no processo de regulação térmica. Outra característica da água é que ela facilita a realização de reações químicas, ela funciona como lubrificante e ela fornece átomos de hidrogênio em muitas... em muitas... Ih, esqueci o nome da palavra. Reações químicas, ok? Vamos lembrar algumas informações importantes a respeito da água. A água, ela cobre 3 quartos da superfície terrestre. Porém, a maior parte, quase 98%, se encontram nos mares e oceanos, ou seja, são água salgada. Apenas aproximadamente 2,6% é de água doce e 2% estão nas geleiras. Então, resta para a gente menos de 1% de água doce para o consumo, certo? 70% ou mais do corpo dos organismos vivos é formado por água. E ela é considerada um recurso natural renovável, ou seja, ela tem esse ciclo no qual ela se transforma e ela se renova. Porém, um problema que nós enfrentamos atualmente é que com o desperdício e a poluição, isso diminui um pouco da... um pouco não, bastante, né? Da disponibilidade da água potável. A água vai estar aí, de alguma forma, mas a água limpa, a água potável que nós usamos para o nosso consumo, está sendo extremamente reduzido por causa do desperdício e da poluição. Outra coisa que vai interferir no ciclo da água, que nós vamos ver no próximo slide, são as mudanças climáticas, certo? Que acabam alterando os regimes de chuva, acabam alterando a forma como a gente naturalmente encontra a água. Vamos mudar de slide? Agora, falando do ciclo da água propriamente dito, a gente pode dividi-los em duas partes, o ciclo curto e o ciclo longo. O ciclo curto, ele envolve mais diretamente o ambiente. Ele é curto porque, como o próprio nome já diz, ele ocorre de uma maneira mais rápida. O ciclo é fechado de uma maneira mais rápida. Nós podemos ver aqui nessa imagem. No caso do ciclo curto, o que acontece? Acontece a evaporação de água do ambiente. Essa água, ela vai se condensar e formar nuvens. E ela vai cair em forma de chuva, vai ocorrer uma precipitação retornando à superfície, por forma de chuva ou por forma de neve, certo? Veja que esse ciclo é bem rapidinho. Agora, nós temos também o ciclo longo. Ele é longo porque ele passa por dentro do corpo dos seres vivos. E com isso, ele demora mais para retornar ao ambiente, demora mais para fechar essa etapa. No caso do ciclo longo da água, a água vai passar por dentro do corpo dos indivíduos e vai ser absorvido, no caso das plantas, pelas raízes, ou então, no caso dos animais, por ingestão de água, ingestão de outros alimentos, etc. Certo? Ela vai ser usada para fotossíntese, no caso das plantas. Ela vai ser usada para respiração, para outros processos do metabolismo dos seres vivos. E vai ser transferida também, como eu disse anteriormente, de um nível trófico para o outro por meio das teias alimentares. No caso, ela acaba voltando para o ambiente por meio da transpiração, da respiração, da excreção e da decomposição. Certo? Então, gente, lembrando para fechar ciclo da água. A água, ela é um recurso renovável. Ela vai estar sempre na natureza, porém, o que vai ser alterado é a maneira como ela se encontra. Se ela está dentro dos seres vivos, se ela está fora, se é água doce, se é água potável, se é água salgada. Certo? Então, é isso aí. Vamos para o próximo ciclo. Galerinha, vamos falar, então, agora do ciclo do carbono. A principal fonte de carbono é o CO2 atmosférico, certo? Mas a gente encontra ele também de outras formas, com outra carinha. Qual é a importância do carbono? O carbono tem muita importância. Ele tem importância na manutenção da temperatura da terra, ele tem importância em questão de fósseis, questões de turfa, questões da própria formação do petróleo, entre outras coisas. Mas o que eu quero destacar, aqui nessa primeira linha, ele faz parte da constituição de moléculas orgânicas. A cadeia de carbono, ela ajuda a formar o açúcar, a proteína, o lipídio. Certo? Todos os seres orgânicos são formados por carbono. Por isso, ele se torna extremamente importante. Ele é dividido em dois ciclos. O mais comum, que a gente mais estuda, é o ciclo biológico. No ciclo biológico do carbono, as plantas vão absorver o carbono atmosférico, o dióxido de carbono, por meio da fotossíntese. E aí, ela vai usar esse carbono para a produção de glicose. Certo? Depois de passado ao longo da teia alimentar, por meio das relações alimentares, o carbono vai se passando de um nível trófico para o outro, de um animal para o outro, por meio da alimentação, ele vai ser devolvido pelo ambiente por alguns processos, como a respiração, a fermentação, a decomposição e a queima. Certo? Então, lembrando que na fotossíntese, a planta usa o dióxido de carbono disponível na atmosfera e devolve oxigênio. Na respiração, que é realizada pelos animais e pelas próprias plantas e por outros seres vivos, esse carbono vai voltar para a atmosfera. Ok? Existe também o ciclo geológico. Eu vou comentar só rapidinho. Eu não costumo ver esse ciclo caindo com frequência nos vestibulares. Eu acho que eu nunca vi, mas eu vou comentar por desencargo de consciência. No ciclo geológico, o carbono vai sair da atmosfera por difusão, vai ir para os ambientes aquáticos ou vai ser levado pelas chuvas. Ele vai reagir e formar uma solução ácida, que vai levar à erosão de algumas rochas. Certo? Bem tranquilo. Aqui na imagem a gente pode ver, né? Os animais na respiração liberando CO2, CO2 que vai voltar para o ambiente e vai ser usado pela planta para fazer a fotossíntese. Aqui nós vemos também outra forma de liberação de CO2, que é pela decomposição, é pela excreção. As indústrias que queimam produtos e liberam CO2, a formação, por exemplo, a futura formação de fóssil, essas coisas assim. Certo? Vamos para o próximo slide? Galera, aqui ó, eu coloquei em azul para vocês lembrarem que esse é um slide muito importante. E ele costuma, coisas assim relacionadas a esse tema, problema dos combustíveis fósseis, entre outros, problemas envolvendo o ciclo do carbono, costumam ser cobrados em vestibulares e principalmente no Enem, que gosta de contextualizar os assuntos. Então, o que que acontece? Quando nós falamos dos combustíveis fósseis à base do petróleo, que, como eu disse anteriormente, ele é formado pela decomposição de animais, então é rico em carbono, nós temos como problema a liberação excessiva do dióxido de carbono ao ambiente. Essa liberação que vai acontecer por meio das indústrias, que vai acontecer por meio do escapamento de carro, vamos lembrar que a liberação pela respiração, pela decomposição, é um processo natural. O carbono tem que ser liberado para o ambiente também, senão não vai ter um ciclo. Mas esse excesso, que tem principalmente razão antropológica, no caso a gente influenciando, vai atrapalhar o equilíbrio do ciclo. E a palavra-chave para tudo é equilíbrio. Vamos ver como isso acontece. Veja, no ambiente aquático, há diminuição do pH, ou seja, vai ter uma acidificação da água. Como que isso acontece? O excesso de gás carbônico, a gente pode ver aqui nessa tabela, ele vai reagir com a água e vai formar um composto chamado ácido carbônico. Esse composto intermediário, ele não é tão estável, ele é meio instável. Então, ele acaba se decompondo em íons hidrogênios e em bicarbonato. Esse ácido carbônico, como o próprio nome já diz, ele é um ácido. Isso vai fazer com que o pH do meio diminua, elevando a acidificação. E com isso, além de alterar o ciclo de vida de vários organismos que precisam de um pH específico para sobreviver e para se desenvolver, vai acontecer que vai descalcificar as conchas de molusculos e o esqueleto do recife de coral. E aí, aqui nessa foto, a gente pode ver, um recife de coral e um recife de coral descalcificado. E o recife de coral é de extrema importância porque ele é o berçário de vários organismos marinhos. Ele contribui muito para a nossa biodiversidade. Então, é bem triste essa situação da acidificação dos oceanos. Outra coisa que o excesso de gás carbônico, de dióxido de carbono, no caso, intensifica, é o efeito estufa e o aquecimento global. Vocês devem ter visto isso, ou vão ver em outras aulas, mas o efeito estufa, ele é um processo natural. Nós precisamos do efeito estufa para a manutenção da temperatura da Terra. Alguns gases funcionam, os gases de efeito estufa funcionam como uma película que impede que o calor que chega na Terra se perca. Porém, o que acontece? Com o aumento dos gases do efeito estufa e, entre eles, o dióxido de carbono, essa película, ela fica muito espessa, muito grossa e, com isso, ela acaba retendo muito calor na Terra, calor que deveria ir para o espaço e isso faz com que eleve as temperaturas globais e aumente o aquecimento global. Certo? Alguma dúvida? Bom, também, se tiver, me procurem no TiraDúvida qualquer dia porque por aqui eu não consigo responder, mas vamos lá. Galera, se eu não me engano, a apostila de vocês traz o ciclo da água e o ciclo do carbono. Eu coloquei aqui também outros ciclos que são importantes como o ciclo do fósforo e ele é mais simples de compreender. Na verdade, se vocês forem perceber, os ciclos, eles são meio parecidos. Então, você entendendo, você não precisa decorar. Você só precisa compreender a importância, como ele entra nos organismos, como ele sai, onde ele fica. Certo? Então, seguindo aqui, ciclo do fósforo. Por que o fósforo é importante? O fósforo é um elemento que faz parte da constituição do DNA, do RNA e da molécula de ATP. Então, nós, seres vivos, precisamos de fósforo na nossa composição. E nós, animais, a gente ingere esse fósforo por meio da alimentação. Mas como ele chega a ponto de ficar disponível para nós na alimentação? Então, vamos lá. O ciclo ecológico do fósforo, ele acontece da seguinte maneira. Ele volta para a Terra, por meio da decomposição de compostos orgânicos, por meio de micro-organismos. Certo? Aí, a absorção do fósforo, ela vai ser feita pelas plantas. E nós incorporamos esse fósforo pela alimentação. Quando um animal se alimenta de uma planta, ele incorpora o fósforo. Quando a gente se alimenta de outro animal, a gente incorpora o fósforo e assim sucessivamente. Muito simples, né? Nós temos também aqui, rapidinho, o ciclo geológico. Geo envolve terra. Certo? Então, o ciclo geológico do fósforo. No caso do ciclo geológico do fósforo, a incorporação do fosfato inorgânico acontece por meio das rochas. As rochas vão incorporar esse alimento. Alimento não, desculpa, esse elemento. Ele vai ser transportado por meio de chuvas para rios ou lagos. E assim ele fica disponível. E nesse caso aqui do ciclo geológico, ele levou um tempo longo para ser reciclado. Certo? Não é tão rápido quanto o ciclo ecológico. Ok? Vamos para o próximo ciclo. Galerinha, para finalizar, nós vamos fechar com o ciclo do cálcio. Certo? O ciclo do nitrogênio que é extremamente importante. Vai ter uma aula só para isso, porque ele tem muitos passos. Então, aqui a gente fica com o do cálcio. Antes de falar do ciclo em si, eu quero ver com vocês a importância desse elemento. O cálcio, ele é extremamente importante para a formação de esqueleto, para a formação de conchas, casca calcária de outros animais. Certo? Ele está envolvido na contração muscular, na coagulação sanguínea e em vegetais ele atua como ativador enzimático. Então, novamente, nós precisamos de cálcio. E como que o ciclo funciona? Alguns tipos de sais de cálcio, como fosfatos ou carbonatos, eles estão presentes na rocha. Eles vão ser depositados nas rochas, certo? Por processos geológicos e por ação da água ou do intemperismo, que é a quebra dessas moléculas, até ajudar a formar partículas menores, que ajuda a formar o solo, vai acontecer a deposição desses sais de cálcio na água. Ok? Os vegetais vão absorver esses sais de cálcio e nós, animais, vamos ingerir esses sais de cálcio. E depois que ele passa pelo nosso corpo, ele vai ser devolvido para o ambiente por meio da decomposição. Reparem que, no final, a decomposição está por trás também da devolução de todos os elementos. Então, durante a vida, a gente toma eles emprestado. Nada é nosso. Nem átomo é nosso. Ok? Sem problemas. Vida que segue. Então, galerinha, no caso, depois que acontece a devolução do cálcio por decomposição, esse cálcio fica disponível para ser utilizado por outros animais ou para se sedimentar na rocha, iniciando o ciclo. Aqui nessa imagem, a gente pode ver que esse ciclo, aqui de baixo, mostra que o cálcio é importante para a formação das conchas, dos ossos dos animais. Certo? Aqui mostra... Acreditem. Isso aqui, eu custei a descobrir o que era, mas eu achei a imagem interessante, bonitinha. Isso aqui é um animal em decomposição, mostrando que, a partir da decomposição, os sais de cálcio irão retornar ao ambiente. Certo? Galerinha, acho que por hoje é isso. Muito obrigada. Deixa eu mudar isso aqui de lugar, né? Para não tampar meu até logo. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa, anotem a dúvida de vocês e me procurem depois. Me mandem e-mail que eu estarei disponível. E é isso. Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, ligue para o meu 0800. Certo? E força aí nessa quarentena. Tchau, tchau, galera. Tudo de bom, bons estudos. Tchau.